Oi amigas e amigos do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é porque eu mudei, sim, eu mudei de novo. Mas agora eu vou ficar quieta, prometo, tá? Eu nem cheguei a fazer o tour da casa toda que eu estava morando. Para vocês que me acompanham no canal, porque eu mostrei só um tour da cozinha. Então assim, nem gravei o resto porque eu ia mudar. Não vou falar o porquê, gente, foi motivos pessoais, tá? Mas tudo bem, o pessoal lá é joia, a casa é boa. Motivos pessoais porque eu não quero entrar em detalhes. E eu vou fazer um tour, vou mostrar para vocês a casa vazia agora, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês e essa semana ainda eu vou fazer um tour geral. Não vou picar não, vou fazer um tour geral da casa toda com as coisas organizadas para vocês verem o antes e o depois como que ficou, tá bom? E já no início do vídeo aqui, eu vou pedir para vocês não deixarem de curtir o vídeo, dar aquele like se você gostou, pois ajuda muito o canal, tá? Não deixe de se inscrever até aí embaixo, ó. Inscreva-se. Se inscreveu? Inscreva-se agora para você não se perder aí. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Então vem comigo fazer um tour da casa vazia. Bora lá! Então, esse aí é o portão da garagem. Não repara o barulho no vídeo aí não, porque é uma rua um pouco movimentada. Aí tem uma garagem, né? Com capacidade para um carro pequeno ou uma moto, né? Essas aqui são as escadas. Aqui é no segundo andar. Não sei se eu considero casa, se eu considero apartamento, né? Porque no primeiro lado tem pessoas morando, eu vou morar no segundo, mas assim, estou totalmente independente, né? Um ponto positivo que eu gostei. Aqui as escadas que vão para a minha casa. Bem-vindos, meus amores. Vamos começar. Mostrar para vocês. Aqui é uma sala enorme, bem ampla, que eu vou fazer assim, eu vou colocar, né? Vai ser sala de jantar, vai ser também a sala de TV, né? Tudo conjugado, porque ela é bem grande. Aí vocês têm essa vista aqui, tá vendo? Aí ali está o balcão da cozinha. Deixa eu mostrar para vocês. Aí aqui tem uma janela. Tem muita claridade. Foi o que mais me atraiu aqui nesse apartamento, foi a claridade. Aqui, tá vendo? Tem esse porta-chave que já estava aqui. Olha que bonitinho. É uma pintura feita à mão, tá vendo? Tipo no azulejo. Aí já está aqui. Aí aqui tem um interruptor, você liga. Aí você tem acesso às lâmpadas. Se quiser aqui, né? Em direção à sala de jantar. Se quiser lá na sala de TV. Aí aqui, tem esse balcão que dá para a cozinha, tá vendo? Aí tem duas tomadas lá, ó. Se quiser carregar um celular. Se quiser colocar lampinhas de LED, tem aqui também já tudo pronto, tá vendo? Isso aqui não é uma madeira. É uma cerâmica, né? Que imita madeira. Aí pode colocar umas bandetas aqui, né? Aí para cá a cozinha, tá vendo? Tem essa pedra aqui. Não reparem não, gente, que eu ainda não mudei. Eu estou mostrando para vocês o antes aí, para vocês terem uma noção. Depois que eu começar a decorar o apartamento para vocês verem, né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês. Aí aqui, vindo para cá, é a cozinha. Aí tem uma porta de vidro grande, que dá para a área de serviço, né? E para dar uma claridade. Aqui é a pia, tá vendo? Já trouxe algumas coisinhas de quebrar, mas por enquanto nada no lugar. É uma pia, sim. Aí a gente está aqui, está lavando. Aí eu posso estar fazendo uma comidinha, lavando alguma coisa. Interagindo com todo mundo aqui dentro de casa, né? Aí vem aqui. Aí tem essa bancada aqui também. Né? Essa parte aqui, para colocar o fogão. Eu não sei se eu vou colocar o meu fogão, se eu vou colocar... Assim, no meu pensamento eu gostaria de ter um fogão ali fora e talvez um cooktop futuramente aqui. Mas futuramente, que agora não posso nem pensar. Aí vem aqui, essa pedra de apoio, né? Quando você coloca o fogão e fica assim. Tá vendo? Aí vindo, vamos já, que a gente está aqui, vamos para a área de serviço. Aí ela tem essa porta. Eu quero até colocar alguma fita, alguma coisa para me distinguir, porque às vezes de noite eu esqueço. Eu acho que está aberta, né? Bate a cabeça. Aqui é a área de serviço, é uma área bem grande. Está vendo? Tem lugar de colocar água. Estou direitinho. Aberto aqui para entrar o ar, né? Para poder secar nossas roupinhas. Eu penso em fazer aqui uma área de serviço, mas também colocar uma mesa de pedra. Para poder estar almoçando. Fazendo as bagunças mais aqui para fora. Aí aqui já tem o lugar de a gente colocar a máquina, né? De lavar roupa. Aí vem um tanque, um tanque até bem bom, grandão. Que vem aqui esse armarinho, né? Para guardar as baguncinhas. Eu quero colocar aquele armário de duas portas, que vocês sabem, eu quero colocar aqui. Ali é a janelinha do banheiro. Agora vamos voltar lá para dentro e mostrar mais alguma coisa para vocês. Aqui vocês já viram, né? Vou mostrar para vocês o banheiro. É um banheiro, não sei se vai dar para vocês verem, mas é um banheiro bem grande. Tá? Não sei se a iluminação está boa. Aqui é o vaso. Está bem com a tampa. Vem esse box aí transparente, está vendo? Então, a janelinha. A velha, ele é bem grandão, gente. Bem ampla. Ainda tem que colocar chuveiro no modelo. Devagar nós vamos organizando, né? Aí tem aqui esse lustrezinho. Vou dar uma limpeza nele depois. Aqui, gente. Isso aqui é umas baguncinhas que eu trouxe para não quebrar. Está eu aqui. Mas depois eu vou arrumar. Quisar ligar? Aqui. Isso aqui é a pia pela rosto. Aí vem esse armarinho aqui também. Para colocar as coisas aí, maquiagem. Aí, então, esse aqui é o banheiro. Voltando para cá. Aqui tem uma janelinha, né? Aqui. Ela já tem toda a estrutura. Se eu quiser colocar um painel. Está vendo? Já tem a tomada aqui. Se quiser colocar um painel. Tal. A TV. Já deixou prontas as entradas aí para a TV a casa. Essas coisas assim. Já está pronto. Vindo para cá, a gente tem um quarto. São três quartos esse apartamento. Aqui tem um quarto. São lústicos. Está vendo? Tudo bem iluminado. Iluminação boa. Para a gente poder gravar. Eu gostei também. Tem muita tomada. De todas as três pinos assim, ó. Porque, você sabe, os elétrons domésticos de hoje, né? Todos é com três pontos. Aqui já está tudo atualizado já. Né? Agora vamos para os outros quartos. Aí vamos ver. Vindo para cá, a gente tem essa área. Aqui é até bem larga. Se quiser colocar um sofá, alguma coisa assim. Né? Aqui é mais uma janela para jogar mais claridade e ar aí para a nossa casa. É uma vista bem legal. E é isso. Aqui eu posso colocar alguma coisa. É assim que colocar um sofazinho. Está vendo? Bate sol. Aqui tem um quarto. Também, ó. Tem um quartão bem grande também. Todos com muitas tomadas. Está bem? É uma grande tomada. Que beleza. Dá para carregar câmera, celular, computador. Estão tudo no esquema. E vamos para o outro quarto. Outro quarto também bem claro. Está vendo? E também com bastante tomada. Isso aqui já é da casa. Quando chega o verão, né? Aqui tem uma luz de poste. Olha que beleza. Tem uma luz do poste que dá aqui dentro desse quarto. A gente sabe que na época de calor, né? Vem os pernilongos. Vem os insetos. Então, já tem essas telas aqui para a gente colocar nas janelas ali na época do calor brado. Então, é isso, meus amores. Isso aí é a nova casa aí vazia que eu estou mostrando para vocês. E vamos agora começar a decorar. Não mostrei a outra para vocês. A sala, só mostrei a cozinha. Porque eu estou mudando. Então, achei bobeira, né? Ficar mostrando essas coisas assim. Eu vou mostrar aqui. Eu quero fazer um tour completo. Não vou picar. Vou fazer completo. Vou deixar eu mudar, organizar. Vou mostrar para vocês. Eu mudei por motivos pessoais, tá? Não venham ao caso ficar explicando aqui. E é isso aí. Esse é um tour pelo nosso AP vazio. Que depois eu vou mostrar para vocês. Tudo arrumadinho. E vou gravar bastante videozinho para a gente aí. Estou devendo a vocês vídeos aí. Mas nós vamos voltar à nossa rotina aí. Muita coisa acontecendo na vida de a gente. Vocês sabem, né, gente? É muito desimprevisto. É muita coisa que acontece. A gente passa por algumas situações. Mas Deus vai prosperando. E a gente vai mudando aí. Vamos melhorando. Um passo de cada vez, né? Só não pode perder a fé em Deus. E é isso aí, tá? Depois eu vou gravar outro vídeo. Tudo prontinho. Um beijo grande. Deus abençoei cada um. De vocês. A mamãe tá ali me esperando. Dá um tchauzinho aí, mãe, pra galera. Tchau, tchau, tchau. Acabei me ajudar a trazer algumas coisas. Até mais, meus amores. E aí, tá? E aí, tá?